Toda vez que eu chego, eu fico de canto, acendo o cigarro, olhando de longe Elas tudo louca, sempre com o seu bode Dá um papo, aumenta, isso Se a vizinha reclamar, manda ela tomar no cu Se foder, lavar uma louça, alguma coisa Numa mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Desput, desput, desput Desput, desput, desput Desput, desput Calma, calma Tô chamando ninguém de puta nem de piranha, se ofendeu? Desfalse, desfalse, desfalse Desfalse, desfalse, desfalse Numa mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Desput, desput, desput Desput, desput Desput, desput Aê, tu conhece o Vitor Sousa? Tu conhece o Vitor Sousa? O cara é cachorro Aê Toda vez que eu chego, eu fico de canto Acendo o cigarro, olhando de longe Ela é tudo louca Sempre com o seu bode Dá um papo, aumenta, isso Se a vizinha reclamar, manda ela tomar no cu Se foder, lavar uma louça, alguma coisa Numa mão tá o copo de pinga, na outra tá o iPhone Desput, desput 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 Calma, calma Tô chamando ninguém de puta nem de piranha, se ofendeu? Des Desput 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 Calma A vizinha reclamar, manda ela tomar no cu Aê, tu conhece o Vitor Souza? Tu conhece o Vitor Souza? O cara é cachorro Aê Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Aê 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 Aê